E voltamos com o seu programa Amazônia S.A. E a dica gastronômica do programa é o Cozinhe Arte. Lá você encontra os melhores pratos, um espaço amplo e agradável que combina com todas as ocasiões. Seja um almoço romântico, de negócios, de família ou mesmo sozinho. Você que está sempre na correria do dia a dia. O almoço é servido todos os dias, das 11h às 15h. E você ainda pode aproveitar as delícias do Cozinhe Arte, contratando o buffet completo. Para aniversários, casamentos e festas de confraternização. Alimentação saudável, aliada a um bom atendimento, você só encontra no restaurante Cozinhe Arte. Ali, no centro da cidade, na antiga pizzaria Bolota.